Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós faremos a leitura somente do verso 1 e do verso 2. Uma Bíblia aberta, assentada como vocês estão. Eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto que diz assim, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Feche os teus olhos uma vez mais e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nos aquietemos agora, nos assentamos, esperançosos de que o Senhor Deus possa instruir o nosso coração nessa manhã. Nos santificar por meio da exposição da tua palavra, fortalecer a nossa fé e a nossa confiança no Senhor e nas tuas divinas e gloriosas promessas. Corrigir possíveis, possíveis equívocos que, porventura, existem em nosso coração e na nossa mente. Desconstruir coisas que não condizem com a sã doutrina e construir aquilo que realmente promove a edificação de cada membro da igreja, do corpo de Cristo, nessa manhã. Te pedimos que o teu Filho Jesus seja exaltado, glorificado, que o teu Espírito atue em nós e em nosso meio, por meio da exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Quando nós olhamos para essa carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós percebemos que esta epístola, ela tem muitas semelhanças com a primeira epístola. Nós podemos dizer que há muitos pontos que são semelhantes entre as epístolas. Em ambas, o apóstolo, ele expressa a sua admiração pela igreja de Tessalônica. Tanto na primeira epístola quanto na segunda epístola, fica evidente que a igreja de Tessalônica era uma igreja forte. Era uma igreja forte. A igreja de Tessalônica, ela tinha um testemunho contagiante. Contagiante. Era uma igreja que tinha uma presença muito forte na cidade. E essa presença da igreja, a atuação da igreja, refletia e servia de exemplo para muitas outras igrejas. O crescimento dessa igreja é um crescimento notório. A gente vê isso e a gente fica maravilhado com aquilo que Deus estava fazendo no seio dessa igreja. A igreja de Tessalônica, dentre outras coisas, ela é bastante conhecida por conta das suas marcas. Ela tem uma fé operosa, ela tem um amor abnegado e ela tem uma viva esperança. E na segunda carta, esses elementos que são encontrados na primeira também estão aqui. mostrando que essa igreja, ela prossegue crescendo. E essas virtudes estão cada vez mais sendo percebidas no seio dessa igreja e na vida dos membros dessa igreja. Por isso, a igreja de Tessalônica, ela servia de igreja modelo para muitas outras igrejas, conforme o capítulo 1, versículo 6 e versículo 8. Porém, irmãos, embora essa igreja tenha todas essas virtudes e nos deixam encantados, ninguém é bom em tudo o tempo todo. Não é porque ela tem essas marcas que nós já vimos e que servem de estímulo para nós, para a gente avaliar a nossa própria vida cristã. Não é porque existe isso que essa igreja não precisava de instrução, de correções. A igreja de Tessalônica, portanto, ela precisa receber instrução em muitas outras áreas da vida. Porque a gente corre o risco de ler e de constatar aquelas virtudes e falar, gente, é uma igreja como essa, não precisa de mais nada. Ela está crescendo, a sua fé continua aumentando, o seu amor continua crescendo, a firmeza da esperança dela está presente o tempo todo. Então, essa igreja é uma igreja perfeita. Não, não exatamente, não é bem assim. Há muitas outras coisas que precisam de receber, dessa igreja, receber instrução. Em especial sobre o dia do Senhor, que é o ponto aqui que Paulo está tratando. O dia do Senhor, Paulo, precisa corrigir o mal entendido. Paulo precisa mostrar o que é necessário acontecer antes que o dia do Senhor seja instalado. E nós, irmãos, nós percebemos que é tão importante o que Paulo está fazendo aqui e é necessário fazê-lo e é necessário fazermos também nos nossos dias de acordo com os equívocos, desvios e falsos ensinos, que existe um fundamento nos evangelhos, especialmente pela fala do Senhor Jesus, pelo ensino do Senhor Jesus, sobre o perigo do falso ensino no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus. Só para refrescar sua memória em Mateus, no capítulo de número 24, Mateus vai registrar que certa feita, após o Senhor Jesus sair do templo, os discípulos mostraram ao Senhor Jesus as construções do templo, a sua pompa, a sua estrutura. Porém, ao invés de ficar extasiado, do Senhor Jesus ficar extasiado com aquilo que os discípulos estavam mostrando para ele, o Senhor Jesus falou profeticamente que o templo seria destruído. Que o templo seria destruído. Diante da fala do Senhor Jesus, os discípulos ficaram curiosos quando seria esse templo. Quando que o templo seria construído. E quando viria a consumação do século. Com isso, o Senhor Jesus passou a ensinar os discípulos sobre o que iria acontecer no futuro. E no ensino do Senhor Jesus, por três vezes, o Senhor Jesus acentua sobre o perigo do engano. O perigo do engano. A gente pode ver isso no capítulo 24. Escute o que diz ou o que o Senhor Jesus disse que está registrado em Mateus no capítulo 24. Os discípulos esperando receber instrução quando o tempo seria destruído, quando viria a consumação do século. De repente, antes do Senhor Jesus falar do futuro, o Senhor Jesus diz aos discípulos no versículo 4. Vê de que ninguém vos engane. Antes do Senhor Jesus da instrução sobre as coisas que iam de acontecer, o Senhor Jesus diz Vê de que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo Eu sou Cristo e enganarão a muitos. Duas vezes o Senhor Jesus fala. E na terceira vez, no versículo 10, o Senhor Jesus vai dizer a mesma coisa. Versículo 10 e 11. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E agora, veja só. Veja só. Porque logo a seguir o Senhor Jesus foi crucificado, foi morto, sepultado, ressurgiu, deu instrução aos discípulos, deu a comissão aos discípulos, à igreja, e foi assunto aos céus. E aí a igreja, os discípulos, começam a pregar. E veja só, o engano chega na igreja de Tessalônica. E veja só, veja só, é muito pouco tempo. A igreja de Tessalônica tem mais ou menos 17, no máximo, 18 anos que ela foi fundada. O Senhor Jesus, lá atrás, está dizendo, ninguém vos engane. Virão muitos. E eles vão tentar de toda sorte, de todo jeito, com muitas possibilidades e instrumentos, enganar vocês. se possível, os próprios escolhidos. E agora, a igreja de Tessalônica, que foi fundada, que não tem tanto tempo de existência, e se você considerar o tempo da ascensão do Senhor Jesus, considerando que o Senhor Jesus morreu com 33 anos, e agora essa igreja é fundada, ela tem 18, 17 anos depois, o sorrateiro engano, falso ensino, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus, e o dia do Senhor Jesus, está presente na igreja de Tessalônica. O diabo não dorme. O seu objetivo é semear o falso ensino no seio da igreja e para fazer com que a igreja fique desestabilizada, confusa, sobre essas verdades tão essenciais, pelas quais nós conduzimos a nossa vida, realizamos a nossa vocação, com a perspectiva da volta do Senhor Jesus. A igreja da cidade de Tessalônica, ela havia recebido um farto ensino, e um forte ensino, sólido ensino sobre a vinda do Senhor Jesus por meio do apóstolo Paulo, mas agora ela lida com boatos teológicos infundados. O apóstolo Paulo, na primeira epístola, ele havia ensinado essa igreja sobre a vinda do Senhor Jesus de uma maneira maravilhosa, um texto tão precioso, que eu lhes convido a abrir na primeira epístola, no capítulo 4, você tem um bloco do versículo 13 até o versículo 18, depois o capítulo 5, um segundo bloco no versículo 1 até o versículo 11, Paulo então, e outras porções como no capítulo 2 versículo 19, mas aqui, por exemplo, você vai ver que Paulo instruiu a igreja sobre a volta do Senhor Jesus e a nossa reunião com o Senhor Jesus. vejam o que diz o que diz o texto da palavra de Deus no capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para que não vos entristeceses como os demais que não têm esperança. Vocês que têm fé, vocês que foram alcançados pelo Evangelho, não precisam ficar tristes por conta daqueles que morreram antes da volta do Senhor Jesus, eles não estão em desvantagem e nós não somos desse grupo que não tem esperança, nós temos esperança. E aí, Paulo passa a ensinar, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, veja só, se um crente crer que Jesus morreu, e isso é uma marca de um verdadeiro discípulo, se crer que Jesus ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos também faz parte da sequência ou da consequência dessa fé, crer que os que morreram em Cristo também serão ressuscitados. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo nenhum, precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo finaliza o bloco dizendo, consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras. Se tem alguém enfrentando crise, se tem alguém com medo da morte, se tem alguém inseguro, console esses irmãos da igreja com esta verdade gloriosa. Depois, o segundo bloco, Paulo passa a falar do mesmo assunto, mas mostrando e falando da vida, da vinda iminente do Senhor Jesus, que será uma vinda inesperada. e ele passa a mostrar como que nós devemos viver, como que nós devemos ser vigilantes, atentos sobre a vinda do Senhor Jesus. Então vejam que Paulo já havia ensinado a igreja sobre esse assunto. Agora, porém, esse boato teológico havia adentrado a comunidade tessalônica. Que boato teológico? O dia do Senhor já veio. Nós já estamos no dia do Senhor. Daí, Paulo, a partir desse capítulo, ele vai instruir e mostrar que os crentes estão equivocados por conta desses boatos teológicos infundados que estão circulando ali. Ele vai gastar quase que o capítulo inteiro para mostrar que aquilo é um equívoco. Hoje nós vamos concentrar nesses dois versos e eu quero apenas destacar duas verdades aqui que são importantes à guisa da introdução desse momento inicial da exposição desse capítulo. A primeira verdade de modo positivo manter para não esquecer manter para não esquecer você pode repetir comigo manter para não esquecer manter para não esquecer veja bem depois que Paulo concluiu aquele primeiro bloco do capítulo primeiro no qual tem a saudação no qual tem a gratidão de Paulo por conta das virtudes da igreja depois que Paulo fala isso Paulo passa a encorajar a igreja falando que a justiça de Deus será manifestada aqueles que são de de Deus serão recompensados os que não são serão penalizados depois Paulo finaliza o capítulo de número primeiro esse bloco orando pela igreja a igreja está sendo perseguida a igreja está enfrentando tribulação então Paulo ora para a igreja para que a igreja seja mantida sustentada e continue cumprindo a sua missão e agora Paulo depois de concluir Paulo inicia essa outra sessão eu acredito inclusive que neste capítulo está o elemento do propósito pelo qual Paulo escreveu ou foi motivado a escrever a segunda epístola porque a primeira epístola o que motivou Paulo a escrever foi o relatório de Timóteo Timóteo depois de receber uma missão de Paulo estava em Atenas vai até Tessalônica volta e quando Paulo está na cidade de Corinto Timóteo volta com o relatório depois de algum tempo e diz Paulo aquela igreja é uma igreja vibrante não precisa ficar preocupado a perseguição a tribulação não foi capaz de impedir o crescimento da igreja pelo contrário a fé daquela igreja é uma fé operosa o amor é um amor abnegado a esperança é uma firme esperança e aí agora Paulo tem esse outro motivo eu preciso escrever para essa igreja agora o motivo é outro por quê? porque essas verdades esses equívocos estão circulando na igreja e causando perturbação nos membros da igreja a intenção de Paulo aqui é estabelecer uma ligação com aquilo que já foi dito anteriormente no que diz respeito a vinda do Senhor Jesus e a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a manifestação da justiça de Deus alívio para os que são perseguidos e tribulação para aqueles que perseguem a igreja a finalidade de Paulo aqui nesse capítulo agora é reforçar a convicção da igreja reforçar a convicção da igreja e corrigir os equívocos que estão ali como é que Paulo faz isso? Paulo inicia portanto a sessão dizendo irmãos no que diz respeito a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a vinda do Senhor Jesus aqui é um outro conceito diferente daquele que nós vimos a semana passada lá nós vimos que a manifestação do Senhor Jesus o conceito o conceito para a manifestação do Senhor Jesus é apocalipse aqui o conceito a palavra é parousia o que que significa parousia a vinda do Senhor Jesus parousia significa o aparecimento visível do Senhor Jesus parousia significa a vinda a chegada pessoal e física do Senhor Jesus é um conceito uma palavra que Paulo usa que era muito conhecido naquele contexto quando o rei uma figura muito importante estava para chegar na cidade a cidade ficava com expectativa a população da cidade de repente chegava aquela pessoa importante visível física que podia ser visto e tocado Paulo está dizendo olha irmãos no que diz respeito a vinda a parousia a chegada visível e física do Senhor Jesus nós vos exortamos o que Paulo está fazendo é o seguinte olha é preciso lembrar para não esquecer diante da perseguição diante da tribulação é preciso lembrar de novo é preciso enfatizar de novo ensinar de novo trazer a memória de novo de que o Senhor Jesus virá de que tem que nós teremos um encontro com ele um grande ajuntamento assembleia de todos os santos estarão com o Senhor Jesus portanto a vinda do Senhor Jesus é o grande evento do futuro que deve ser aguardado pela igreja a vinda do Senhor Jesus é o grande evento do futuro que deve ser aguardado pela igreja Paulo está fazendo então logo no início antes de avançar para corrigir e atrasendo a mente da igreja essa verdade gloriosa eu não sei quais são as suas expectativas eu não sei o que você tem aguardado do futuro eu não sei se as coisas que você aguarda no que diz respeito ao futuro é só para essa esfera tem muita gente que tem expectativa só para essa esfera para esse andar de baixo coisas efêmeras temporais promoção no emprego ganhar mais comprar uma casa construir uma casa comprar um carro novo fazer uma viagem pelo continente europeu tem gente que tem essas aspirações e está tudo certo o problema é quando essas aspirações assumem a dianteira e não há mais expectativa não há mais a oração maranata vem Senhor Jesus e nós ficamos como que anestesiados encantados enredados enfeitiçados por essas coisas aqui de baixo e não pensamos e nem aguardamos mais a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com o Senhor Jesus Paulo vai corrigir os equívocos mas antes de corrigir os equívocos Paulo fala irmãos no que diz respeito a nossa a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele nós vos exortamos Paulo já falou disso para eles conforme nós vimos irmãos deixe-me lhes dizer uma coisa crer no conjunto preste atenção crer no conjunto daquilo que o Senhor Jesus fez pela igreja como plano de Deus para a nossa redenção assim como crer naquilo que o Senhor Jesus prometeu define uma pessoa como cristã o que Jesus fez tudo que Jesus fez para a nossa redenção morte e ressurreição e o que Jesus prometeu no que diz respeito às coisas vindouras definem se uma pessoa é cristã se o seu cristianismo se o meu cristianismo é apenas para uma moralidade temporal é para uma ética situacionista então você está perdendo o seu tempo e talvez você não possa ser classificado como cristão porque o cristão segundo a escritura ele crê também na vinda do Senhor Jesus física visível nós estaremos diante do noivo nós precisamos rever as nossas convicções nós precisamos ratificar que nós cremos na morte do Senhor Jesus nós precisamos ratificar que nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus mas nós precisamos também ratificar que nós cremos na volta do Senhor Jesus um cristianismo que apenas é acolhido dentro da sua moralidade da sua ética cristã é um cristianismo que outras religiões também podem dar para você isso pode dar você pode estar certo que muitas outras religiões oferecem também princípios éticos e morais e promovem até algum tipo de transformação no que diz respeito ao comportamento você precisa perguntar nessa manhã eu além de crer na morte do Senhor Jesus na ressurreição do Senhor Jesus na ascensão do Senhor Jesus eu creio também na vinda do Senhor Jesus meu coração aguarda a vinda do Senhor Jesus meu coração está preparado para a reunião com o Senhor Jesus Paulo está lembrando para que a igreja não se esqueça dessas verdades mas é sempre uma batalha da mente é sempre uma batalha da mente a batalha da mente sempre foi o palco onde a batalha se trava é onde nós vencemos ou somos vencidos é aqui que as coisas se travam as lutas são reídas elas acontecem o tempo todo e Paulo ele não faz um discurso ele não traz uma instrução baseada num apelo emocional Paulo ele faz uma abordagem apostólica de cunho racional ele está chamando a igreja para pensar para rever para checar as verdades que já foram ouvidas inscritas e recebidas o apóstolo convoca a igreja para pensar sobre algo que já foi ensinado a vinda do senhor jesus e a nossa reunião com ele maranata vem senhor jesus eu sou um homem que realiza as coisas com sonhos aqui de baixo acabei de reformar em partes a sala da casa coisa brutal alguém falou o seguinte que se você acha que está meio depressivo meio cabisbaixo arruma uma obra em casa para fazer que você vai ver que seu problema é muito pequeno em razão daquilo que você começa a fazer em uma casa poeira para todo lado graças a deus que deus cuidou do coração da ovelhinha lá em casa quem ficou impaciente foi eu a pessoa conseguiu se conter mas irmãos eu lhes digo nessa manhã com a sinceridade que me é possível diante do deus a quem nós estamos eu anseio pela volta do senhor jesus eu aguardo a volta do senhor jesus porque sei que dentre outras coisas a volta do senhor jesus vai botar um ponto final em todo e qualquer tipo de sofrimento em todo e qualquer tipo de tribulação em todo e qualquer tipo de definhamento da alma do físico quando o senhor jesus romper as nuvens acompanhar dos seus santos anjos com glória e poder tudo isso terá um ponto final e nós reinaremos para todos sempre com ele no mundo no novo mundo numa nova terra onde habita paz justiça e amor permanentemente paulo paulo então está lembrando lembrar para não esquecer a segunda verdade que nós vamos ver aqui logo a seguir paulo vai mostrar no versículo 1 a segunda verdade é lembrar ou manter não é lembrar é manter para não esquecer manter para não ser enganado você pode repetir manter para não ser enganado para não ser enganado aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis que é por espírito que é por palavra que é por epístola como se procedesse de nós supondo tenha chegado o dia do senhor me permita ler a primeira parte do 3 que diz assim ninguém de nenhum modo vos engane disse o apóstolo paulo o ensino do apóstolo paulo aqui manter para não ser enganado o ensino do apóstolo paulo visa corrigir a incerteza gerada pelo falso ensino sobre o dia do senhor alguns teólogos eles se esforçam quase que fazem contas matemáticas da física disso daquilo outro para querer fazer distinção entre a vinda do senhor e o dia do senhor para mim paulo está falando a mesma coisa não tem porquê claro que de repente de acordo com a linha escatológica que a pessoa adotar ela vai precisar ficar fazendo esses cálculos mas nem no senhor jesus nem no apóstolo paulo não há essa intenção de fazer distinção é um evento único é um evento único o dia do senhor aqui é uma ocasião na qual a igreja alicerça a sua esperança que tem a ver com a vinda do senhor jesus e a nossa reunião com o senhor jesus a igreja ela caminha realiza sua vocação cumpre com a sua missão no mundo aguardando esse dia aguardando esse dia porque a promessa do senhor jesus está em torno desse dia dessa data que nós não conhecemos que é conhecida só por deus e aí o que é que paulo faz quando ele vai mostrar que a esperança da igreja está ali inserçada nesse dia e como que é perigoso isso esse 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 falso ensino que vai tendo acolhida e que vai sendo disseminado no meio da igreja paulo chega a dizer supondo tenha chegado o dia do senhor os boatos teológicos sem fundamentos é algo que estava circulando no seio da igreja e causando perturbação no seio da igreja você vai perceber que esse tipo de coisa não é novo essas coisas que chegam sorrateiramente no seio da igreja é velho eu disse pra vocês que o senhor jesus instruiu a igreja falou com os apóstolos nos deixou nas escrituras conforme nós vimos em mateus depois essa igreja tem 18 cerca de 17 18 anos de existência e já está circulando essas coisas no seio da igreja e as vezes depois de 2 mil anos a gente acha que é novidade quando essas coisas chegam de maneira sorrateira e vai penetrando um ruidozinho aqui um rumorzinho ali e de repente toda a igreja está contaminada pelo falso ensino paulo vai dizer por espírito palavra e epístola o que que isso quer dizer o que que isso quer dizer quando paulo vai falar assim aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis que é por espírito por palavra ou por epístola o que que isso quer dizer o que são isso são três possíveis fontes utilizadas para difundir informações distorcidas as quais perturbavam a igreja tessalônica três três possíveis fontes que estavam disseminando informações distorcidas por epístolo o que que por espírito por espírito o que que isso quer dizer dentro do que paulo está dizendo talvez algum tipo de mensagem inspirada ou voz profética ou ainda uma revelação especial alguém que talvez no meio da igreja tenha se levantado dizendo ter uma voz profética sobre o assunto e falando então para a igreja o dia do senhor já chegou nós já estamos vivendo no dia do senhor algum tipo de revelação especial fresquinha do céu segundo palavra por palavra talvez alguém estivesse afirmando que paulo tinha ensinado sobre o assunto como quem diz eu ouvi da boca de paulo dos lábios de paulo ele falando que o dia do senhor já chegou que nós já estamos no dia do senhor e por epístola talvez a circulação de uma carta falsa com o nome de paulo que havia chegado da igreja e estava ali sendo lida pelas pessoas uma carta falsificada como se tivesse sido escrita por paulo são três fontes de possíveis informações distorcidas que estavam causando perturbação inquietação na igreja e por isso mesmo o apóstolo paulo quando ele avança no seu ensino mais adiante ele vai dizer algo que contrapõe a ideia que estava circulando veja só que no versículo cinco dessa carta olha só o que paulo diz assim assim pois irmãos permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas seja por palavra seja por epístola nossa e aí quando você olha o capítulo 3 no versículo 17 paulo diz assim a saudação é de próprio punho paulo este é o sinal de cada epístola assim é que eu assino o que paulo faz então quando ele fala dessas possíveis fontes é mostrar o seguinte olha os boatos não correspondem à verdade que eu ensinei para vocês a tradição que nós deixamos para vocês na forma de escrito e também na forma oral não condiz com esses boatos portanto vocês tessalonicenses vocês não devem confiar em nenhuma dessas fontes em nenhuma dessas fontes é como se o apóstolo paulo dissesse eu não ensinei tal coisa para vocês eu não ensinei isso eu jamais disse isso e se alguém arvorou no meio de vocês dizendo ter recebido uma revelação especial isso não condiz com o conjunto das verdades quem ensinou assim fez como se procedesse de nós mas não é verdade não procedeu de nós daí o apóstolo paulo o que ele faz ele explica que o dia do senhor não havia chegado ainda o dia do senhor não havia chegado ainda né uma pergunta por que que o dia do senhor não havia chegado ainda e paulo é é é ousado e é veemente no seu ensino porque no versículo 3 ele vai dizer olha ninguém de nenhum modo vos engane porque isto o dia do senhor isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o dia do senhor não chegou eu não ensinei nós não ensinamos isso porque o dia do senhor só virá efetivamente quando esses acontecimentos forem instalados eles antecederão a vinda do senhor jesus o que apostasia o abandono da fé de gente que estava na igreja mas que não nasceram de novo então elas vão abandonar e vai surgir o anticristo o dia do senhor só virá depois quando o anticristo efetivamente aparecer porque esses acontecimentos são específicos para a vinda do senhor jesus paulo então o que ele está fazendo é o seguinte olha não importa não importa qual tenha sido a fonte de transmissão de informação eu não ensinei isso para vocês e esse falso ensino ele promove três coisas no seio da igreja o falso ensino promove três coisas no seio da igreja primeiro uma agitação da mente paulo vai dizer ele vai dizer aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis paulo está dizendo olha esse falso ensino ele promove uma agitação da mente o jeito de pensar que era o jeito normal de pensar havia colapsado havia entrado em crise o estado normal de pensar havia sido interrompido paulo usa uma metáfora para falar de um agitamento provocado pelo vento impetuoso o falso ensino provoca isso as pessoas ficam inquietas passam a ter insônias paulo está dizendo o que provoca o falso ensino é isso é isso que promove o falso ensino o que o falso ensino promove ele promove um efeito rápido com facilidade de demover verdades que foram acolhidas pela igreja terceiro ele promove uma sensação desconfortável uma sensação contínua de estar perturbado o tempo todo uma sensação desconfortável gerada por notícias inesperadas que causam perturbação paulo está dizendo meus irmãos vejam o que o falso ensino está fazendo com vocês vocês não devem acolher isso isso não procede de nós jamais ensinamos esse tipo de coisa fiquem atentos alguém alguém tinha feito com que os crentes de Tessalônica pensassem que estavam vivendo o dia do senhor mas a verdade sobre a vinda do senhor paulo está ensinando do senhor jesus deve ser mantida como foi ensinada pelos apóstolos porque muitos farão de tudo para enganar os membros da igreja muitos farão de tudo para enganar os membros da igreja os falsos profetas os falsos mestres eles são diligentes eles estão o tempo todo eles estão de plantão o tempo todo não acabaram nos nossos dias eles estão aí atuando às vezes chegam na nossa casa até pelos telejornais ou pelos meios de comunicação melhor dizendo eles são instrumentos do diabo são instrumentos do diabo para enganar os crentes com o falso ensino e são muitas as possibilidades que eles utilizam para enganar a igreja de Deus eu temo que às vezes por uma série de fatores que são desse tempo contemporâneo dessa nossa era que as pessoas às vezes quando a gente fala assim a gente vai estudar doutrina a pessoa meu Deus meu Deus do céu estudar doutrina esse negócio pesado mas se você não conhece doutrina se você não aprende a sistematizar as doutrinas perceber as conexões das doutrinas bíblicas a gente facilmente pode ser enredado enganado seduzido porque o Senhor Jesus alertou ninguém vos engane antes de querer saber sobre as coisas do futuro o Senhor Jesus disse cuidado para que ninguém vos engane porque muitos virão muitos virão e eles têm surgido ao longo da história da igreja para enganar o falso ensino ele ainda se encontra a todo vapor ele é como erva daninha se a igreja se a liderança da igreja não fica atenta se ela não fica de plantão se ela não vigia se ela não se firma na sã doutrina o povo de Deus acaba sendo enganado por esses boatos teológicos infundados o Senhor Jesus disse que seria assim tem sido assim e a igreja precisa estar alerta o tempo todo irmãos ela precisa manter para não esquecer ela precisa manter para não ser enganada o perigo existe o tempo todo o perigo da datação sobre o dia do Senhor Jesus é algo que existiu e que ainda existe alguns se aventuraram em datar a vinda do Senhor Jesus o que dizer dos adventistas do sétimo dia eles dataram a vinda do Senhor Jesus uma duas vezes os testemunhos de Jeová que chega lá na sua casa com aquela pastinha aqueles meninos bem arrumadinhos também já dataram a vinda do Senhor Jesus e muitos outros só para exemplificar duas e às vezes a gente acolhe essas pessoas e ouvimos e começamos a entrar numa confusão mental achar que isso é bíblico ninguém da igreja ninguém da igreja está autorizado para estipular uma data quanto a vinda do Senhor Jesus quanto ao dia do Senhor Jesus quem tenta datar a vinda do Senhor Jesus promove duas coisas primeiro cria a heresia ataca essa doutrina segundo promove instabilidade emocional e perturbação mental intelectual no seio da igreja isso não é brincadeira os apóstolos estavam lidando com isso e nós lidamos também lidamos também esses dias um irmão me ligou de um modo gentil de um modo gentil eu entendi o ponto dele ele me contava que a cunhada está frequentando a igreja adventista do sétimo dia e na fala dele ele deu a entender que era para eu marcar uma reunião online com o pastor de lá que ele queria para eu explicar que ele tinha falsa doutrina só que eu que tinha entendido mal depois ele me falou o seguinte que na verdade o pastor queria marcar para me ensinar eu falei irmão você acha que eu tenho tempo para isso? não estou tendo tempo nem para estudar coisas boas nessa doutrina eu vou ouvir heresia online ainda pelo amor de Deus mas você às vezes aceita as pessoas chegarem na sua casa e abrir a revistinha e começar a falar que você está errado e você por não ser diligente no estudo e não ter uma atenção para com as verdades eternas começam a ficar seduzido o que é usado hoje para demover da mente do povo a verdade sobre a volta do Senhor Jesus a vinda do Senhor Jesus o dia do Senhor Jesus uma coisa que é usada hoje a questão da injustiça tem sido um elemento às vezes a pessoa olha para a questão da injustiça que está processando e ela fica pensando meu Deus eu acho que esse negócio da volta do Senhor Jesus não existe porque olha como que o mundo está olha como que as pessoas vivem olha como os poderosos estão agindo olha como eles tripudiam olha como eles estão cada vez mais sendo enriquecidos de modo corrupto de modo violento ganancioso e parece onde está a justiça nisso e você entra em crise quanto a isso porém para você não ceder não cair nessa armadilha você precisa compreender a justiça de Deus a luz da escritura e a luz de quem é o Senhor Jesus o apóstolo Paulo fez uma abordagem sobre a questão da justiça de Deus no capítulo 1º do versículo 5 ao versículo 10 como nós vimos na semana passada você precisa conhecer os exemplos históricos de como Deus manifestou a sua justiça e como que isso vai criando um padrão uma moldura para o dia do Senhor Jesus para você não ser enganado o último elemento que é usado nos nossos dias para demover da nossa mente sobre a vinda do Senhor Jesus é o materialismo o materialismo tem sido um elemento usado por Satanás para anestesiar o povo de Deus quanto a vinda do Senhor Jesus ele vai desenvolvendo em nós uma ganância um apego pelas coisas que a gente já não pensa mais na volta do Senhor Jesus e se alguém fala da volta do Senhor Jesus as pessoas falam fala de alguma coisa mais relevante é como aquela senhorinha saindo do estacionamento da igreja caminhando vagarosamente por conta da idade com a sua bengalinha e de repente o irmão começou a dar ré no carro e não viu e com os vidros fechados e os irmãos gritavam meu irmão meu irmão você vai atropelar a irmã você vai atropelar a irmã de repente quando estava perto de tocar na irmã ele parou freou o carro e botou a cabeça lá de fora e falou assim vovó a senhora está querendo encontrar com o Senhor Jesus e ela falou Deus me livre Deus me livre porque nós vamos sendo conduzidos e ficamos apegados temos religiosidade mas a verdade não está acesa é Satanás querendo demover da nossa mente essa verdade gloriosa esse almejo esse desejo do encontro com ele por isso a minha oração nessa manhã e com isso eu finalizo é que você recobra o ânimo para orar novamente Maranata vem Senhor Jesus vamos ficar em pé Senhor Deus bendito aplique no nosso coração na nossa mente essa verdade gloriosa que diz respeito a vinda do Senhor Jesus e o nosso encontro e o nosso encontro com ele para manter essa verdade guardada no nosso coração que seja esse elemento que impulsione o nosso almejo o nosso anseio pela vinda do Senhor Jesus por outro lado que a verdade mantida seja também a verdade que nos proteja do falso ensino dos falsos mestres e profetas que circulam nos nossos dias nas nossas cidades guarde o teu povo Senhor ensine o teu povo a ter apego e zelo pela sã doutrina em nome do Senhor Jesus que a nossa oração seja a oração que o Senhor Jesus ensinou que tenhamos esse desejo de que o teu reino venha que tenhamos esse desejo de que o Senhor Jesus venha e assim pai nós procedamos com alegria aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus em nome dele nós oramos amém vamos cantar o hino